Com o primeiro caso confirmado do coronavírus no Brasil, os governos federal e estaduais começam a fazer a lição de casa. O país já vinha se preparando para essa possibilidade. A gente vai conversar agora com a nossa repórter Luana Karen, que tem outras informações pra gente. Luana, essas decisões saíram de uma reunião ontem à noite com vários ministros, não é isso? Bom dia pra você. É isso mesmo, Carla, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. As palavras de ordem do governo federal são prevenção, combate e cautela. Por isso, será lançada nas próximas semanas uma campanha nacional de esclarecimento sobre o novo coronavírus. A ideia é orientar sobre medidas de prevenção, como higienizar as mãos com álcool. Os sintomas também parecidos com o da gripe, como febre e tosse. E em caso de dúvidas, as pessoas podem ligar para o telefone 135. O Ministério da Saúde quer combater as fake news, que são comuns em ocasiões como essa. Então, só mais uma vez, relembrando, o telefone de esclarecimento é o 136. Ainda de acordo com as autoridades, as unidades básicas de saúde estão preparadas para atender os casos que vierem a ocorrer, com salas de triagem e leitos disponíveis para cuidados intensivos, se for necessário. Além do caso confirmado ontem em São Paulo, o Ministério da Saúde monitora outros 20 casos suspeitos. Carla. Agora, Luana, essas ações, só para reforçar, saíram de uma reunião ontem à noite com os ministros de Estado, né? Exatamente. Carla, respondendo agora a sua primeira pergunta, assim que foi confirmado o primeiro caso da doença no país, além de uma reunião do ministro Mandetta com técnicos do Ministério da Saúde, o ministro da Casa Civil, general Braga Neto, convocou uma reunião do grupo interministerial de emergência. Nove ministros participaram para poder alinhar os procedimentos. Vamos ver como foi. Oito ministros se atualizaram sobre as medidas de monitoramento já implementadas, incluindo notificações de portos, aeroportos e fronteiras. Ficou definido que o país entra agora na fase de contenção. De acordo com a Casa Civil, todos os estados já enviaram ao Ministério da Saúde seus planos de ação para enfrentamento à doença. E o Ministério da Saúde fez licitação para aquisição de equipamentos de proteção individual, como máscaras, para ampliar os estoques já disponíveis em todas as unidades da federação. O ministro Luiz Henrique Mandetta citou alguma das ações decididas nesta reunião. Você pega o Ministério da Cidadania, eles têm lá, eles têm o pessoal do LOAS, do BPC, são pessoas mais frágeis, tem o Bolsa Família. Aí você pega o ministro Moro, ele tem uma população carcerária de quase 500 mil pessoas em regime fechado. São pessoas que estão aglomeradas, que estão em um regime de privação de liberdade. Você tem relações exteriores. O ministro Ernesto, com toda essa informação para os outros países, trânsito de informações. Seu ministro Fernando, da defesa, com toda essa questão relacionada a fronteiras, a logística. Todos eles, de uma maneira ou de outra, o Ministério da Saúde comunica as suas impressões, as suas preocupações, para que cada um vá pensando, cada um vá colaborando com essa posição de muita unidade que o governo vem tendo desde o início desse trabalho. Agora, Luana, mudando um pouquinho de assunto, o presidente Bolsonaro já está de volta à Brasília? Já sim, Carla. O presidente Jair Bolsonaro voltou ontem à Brasília, depois de passar o carnaval em Guarujá, no litoral de São Paulo. Ele está, nesse momento, reunido aqui no Ministério da Defesa, com os ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Também participam dessa reunião os ministros da Advocacia-Geral da União, do Gabinete de Segurança Institucional, da Casa Civil e da Secretaria de Governo. A pauta da reunião não foi divulgada, mas a gente sabe que o governador do Ceará, Camilo Santana, pediu a prorrogação das forças militares no Estado. O decreto de garantia de lei e ordem vence amanhã. Então, há expectativa de uma resposta do governo federal sobre esse pedido, se vai aceitar ou não a prorrogação das forças militares lá no Ceará. Outro assunto que deve entrar na pauta dessa reunião aqui no Ministério da Defesa é a atuação das Forças Armadas na prevenção e no combate ao novo coronavírus. Carla, voltamos com você. Obrigada, Luana, pela sua participação.